24 horas, boa tarde. Nós estamos de volta aqui ao prédio do IAPEP. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. IAPEP. Rapaz, eu tenho, só quero chamar de IAPEP. Mas também, se o governo, nem a placa não mudou, imagino na minha memória, retirar isso aqui. Bom, estamos aqui de volta ao prédio do IAPEP, que você já viu na matéria anterior a situação que ele está. Na matéria anterior, a gente fez uma referência à questão da administração. Lembrando, inclusive, de uma matéria que a gente fez com o Gustavo Pita, coordenador, aproximadamente um ano e meio, uma matéria que a gente fez, se não me engano, onde ele falava das reivindicações que ia fazer para melhorar a situação. Bom, nesse espaço de tempo, deixa eu só puxar para cá novamente para mim, só para vocês entenderem. O Gustavo se afastou, ele foi candidato a vereador, e em seu lugar ficou a professora Tânia, que é mãe do Gustavo, certo? Então, a pergunta que a gente faz agora, o Gustavo está aqui com a gente, agradecer a você por ter atendido o nosso convite. E diante desse quadro, Gustavo, o que a gente está vendo aí, fica uma pergunta, né? A sua mãe, a professora Tânia, assumiu a sua, interinamente, posso dizer assim, né? Nesse espaço de tempo, sem ter onde trabalhar, o que a Tânia ficou fazendo? Boa tarde. Boa tarde, amigo temísticos, boa tarde, caros internautas, telespectadores aqui do Portal JC, que é um dos maiores portais de referência, não só em Floriano, mas como em todo o estado do Piauí. Bem, primeiramente, eu quero agradecer a você por nos receber e nos dar esse momento para esclarecer as coisas. O primeiro vídeo se informou que estava a situação que está, é um real, um fato, mas sempre se coloca, ou busca colocar a culpa em alguém. E temos isso, que existe na administração pública, nós sabemos disso, princípio de razoabilidade, de proporcionalidade. E você colocar a culpa em alguém tão pequeno nesse processo pode até ser oportuno, mas não sei se é razoável ou proporcional. Porque quando nós recebemos um bem para administrar, nós temos que fazer a nossa parte, que é cuidar e zelar dele. Agora, tudo isso depende de fundos. Se eu tenho a minha casa, e aí nós vamos por um exemplo bem simples, se eu tenho a minha casa e lá eu não tenho o salário, como é que eu vou administrar ela? Como é que eu vou botar a comida na mesa? Como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou pagar a água? Como é que, na verdade, eu vou ali cuidar da limpeza daquele ambiente se eu não tenho fundos para isso? Bem, isso é o meu esclarecimento primeiro. Segundo, quando eu saí, em dia de março, a minha mãe, a professora Tânia, foi quem assumiu aqui, porque é uma pessoa que eu confio, uma pessoa que daria continuidade às nossas insistências em melhorar o atendimento do IATEP, do IASP de Floriano, até porque, além de ter estado coordenador, eu sou aqui um segurado. Eu também sou dessas pessoas que contribuem para isso aqui. Então, não estou mexendo com o que é alheio, estou mexendo com o que é mil também. Então, a professora Tânia incansavelmente está sempre atrás da diretoria para que possa ser dada uma solução para que se inicie algum trabalho para a melhoria da situação do IASP em Floriano. visto que nós já tivemos aqui visitas técnicas, técnicas do engenheiro, nós já tivemos aqui visita da diretora administrativa, nós já tivemos visita aqui do setor de perícia, que também funcionava aqui, que já não era mais para estar aqui, que é o SIASC, que é um outro órgão divorciado do IATEP, do IASC. Então, o que nós tentamos fazer aqui é o que se pode ser feito, que é a busca incersante, buscar por quem, na verdade, possa dar as soluções. Nós estamos aqui para administrar tudo isso. Agora, só se administra quando se tem o que administrar. Nós temos aqui alguns memorandos que é a forma que a administração pública de um órgão para o mesmo órgão se comunica e, inclusive, recebido pela a sede do IASP pedindo a limpeza do prédio, pedindo que seja feita a repasse do suplimento. O que é isso, temista? O suplimento de fundos é o dinheiro que o coordenador da agência vai administrar para manter as instalações limpas, ou seja, mandar capinar essa frente, mandar limpar o prédio por dentro, passar uma tinta em uma parede, e isso só é feito através do suplimento de fundos. Quando foi o último repasse e qual o valor dele? O último repasse desse suplimento de fundos aqui no IASP do Floriano foi em novembro de 2018. Eu nem estava aqui. Novembro de 2018? Você lembra, você vê aí o espaço de tempo de novembro de 2018 para hoje. Também deve ser uns 5 mil mais ou menos esse repasse, não? O repasse é de 400 reais, né? E eu nunca, durante o período que eu estive aqui, nunca consegui receber esse repasse. Não é por falta de interesse, não é por falta de ir atrás, porque, eu não sei, Temista, eu sou um vencedor, mas um lutador eu tenho certeza de ser um grupo que sou. E está aqui tudo documentado, provado, por A mais B, que nós fizemos o nosso trabalho, que nós estamos fazendo isso e que nós vamos continuar. Eu tenho aqui um compromisso com o funcionário dessa casa, nós passamos muitos dias aqui, eu fui atendido infinitas vezes aqui, né? E vou continuar lutando por ela, porque é minha e porque é nossa. Agora, nós devemos dar o crédito e o demérito àqueles que realmente é do fato de tudo isso, né? Então, tem alguém que não repassa esse valor, tem alguém que não olha para a administração do IAPEP, essa situação que se vê aqui é triste, nós choramos, nós que participamos, que vivemos aqui, que trabalhamos aqui, choramos em vez, mas essa reportagem não é muito diferente da primeira. Quando eu vim aqui, você me perguntou, não sei se você lembra disso, se eu estava recebendo, né? Era um desafio ou um presente do grego? E eu continuo, tem mistério, apostando no desafio. Apesar de todas as provas, ao contrário. Mas, aqui é só mesmo essa devolutiva à sociedade dizer que nós fazemos apenas o que está ao nosso alcance. Infelizmente, não está na nossa alçada, nós temos documentos e vou até aqui deixar as fotos dos documentos com o que é lixo, protocolado, né? Do pedido do suprimento, do pedido da limpeza do crédito, sabe? Agora, chegou um momento que era insustentável se colocar aqui uma senhora de 67 anos que nós temos funcionário aqui com essa idade, né? Então, se você vê, se aqui não tem o material de limpeza, se aqui não tem a vassoura, se na verdade não tem o papel, e nós ainda seguramos por muito tempo essa agência funcionando a trancos e barrancos a partir do nosso suor, do suor das pessoas que trabalham aqui, porque jamais deve ser colocada a culpa do Instituto dos Funcionários do Quadro do IAPED. Se existe um pessoal que é apaixonado por seu órgão, é o pessoal do IAPED. Me permite só uma observação aqui, deixa eu puxar aqui para cá, o seguinte, em relação às nossas matérias, eu não me refiro a essa daqui. Qualquer matéria que a gente faz relacionada ao órgão estadual, a gente sempre deixa claro que a responsabilidade é de Teresina. Quem administra em Floriano é mais uma vítima do sistema. Exemplo, o delegado Bruno tem que investigar tudo com 3, 5 pessoas. O pessoal do Tibério Nunes aqui que está com a UTI lotada, a UTI com a vítima lotada, mas em compensação do Teresina está recebendo 30 pacientes com a vítima de Manaus. Quer dizer, se a gente prestar não tem vaga aqui, mas tem vaga para Manaus. Nada contra, que são irmãos nossos, mas em primeiro lugar vaga para a gente. Quando é na área da educação, do mesmo jeito. Então, essa palavra culpa não existe no nosso dicionário, certo? As nossas palavras são medidas para não ter que engolir depois, a gente falou em termos de responsabilidade, do governo, do Estado e ninguém mais. A gente sabe que quem vem para cá sem dinheiro é igual querer que faça feijoada sem feijão. É impossível. Que nem o comando trabalhar sem efetivo e tudo mais. Agora, voltando aqui para o nosso assunto para não fugir muito. Bom, era de se esperar, Gustavo, que a entrevistada aqui fosse a coordenadora Tânia, né? O que aconteceu com você que está aqui por ela? A professora Tânia se encontra em um quadro de Covid, está em isolamento domiciliar, está bem, mas não poderia ainda estar aqui com você e com você, esse cara internauta. Mas, logo que isso passe, que ela tenha alta, nós poderemos, sim, conversar mais uma vez aqui, se ela não mais for a coordenadora, porque eu estarei voltando para os quadros do IASP, mas ainda assim ela está à disposição, com certeza, como sempre esteve. focar aqui, mais uma vez, que a moral, o caráter da professora Tânia sempre foi de libado e é contra qualquer dúvida disso. Então, nós temos a certeza e a consciência limpa que o nosso papel está sendo feito e continuará sendo feito em todos os momentos. Esta entrevista é doar aqui um doido, mas nós estamos aqui defendendo o servidor segurado. Então, não temos aqui papas na língua, nós não engoliremos palavras como o próprio temístico aqui também dizem não engolir, né, temístico? Mas, de certo é que nós vamos continuar fazendo o que nos foi dada a missão de fazer, cobrar, pedir, ir atrás. E nós vamos fazer isso. Ok, então. Pois, olha, Gustavo, lhe agradecer pela sua atenção com a gente e até lhe parabenizar pela coragem de assumir isso que agora eu posso ver e dizer que realmente está mais para o presente de grego. Mas, de qualquer maneira, a definição tem que ser a sua, não a minha. Parabéns, obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Feliz, um abraço a todos que nos assistem. Maravilha, então, começando aqui com o Gustavo, o Peter, aqui no prédio, e a Pepe, dando sequência à matéria que a gente fez pela manhã. Senhores gestores a nível estadual, pelo amor de Deus, dá uma olhadinha para cá, dá uma resposta, faz, igual o Gustavo, o Peter está fazendo, dá uma resposta, tem telefone, tem WhatsApp, tem meio de comunicação, o silêncio, o seu silêncio é a aceitação tácita de tudo que eu estou falando. Tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.